o que estamos e a 5 de 255 do 5 2015 para eu aqui o ar e falou que nós vamos fazer o que essas lips são tudo torta como vocês vão mostrar aqui ó começamos a abrir agora o telhado né tudo envergado assim ó então na medida do do trabalho a gente vai mostrando aí a dificuldade que tá tá vazando ó tudo torto os ripamentos né tudo torto os ripamentos eles são de cima ainda há pouco torto aqui que são as partes de cima mas as debaixo está bem arreadão aqui estamos na casa da minha irmã né em pirituba e vamos aí arrancar essas ripas aqui trocá-la para ficar alinhado o telhado novamente em razão do caibo não está muito torto né tá um pouquinho torto devido ao tempo mas não está muito então vamos trocar só as ripas né esses pingos que vocês estão vendo ó cheio de pingos ó pingo pra caramba aí ó esses pingos é tudo chuva ó tudo chuva vou dar uma entrada lá dentro para ver é como é que está o restante do telhado pegar o farolete ali ó tudo torto aí ó uma pequena tortura que dá ela já vaza já não não encaixa as telhas direito né ela tem uns pingos lá também ó tem uns pingos essa parte que foi trocada né não foi eu que troquei foi trocado aí por alguém e aí está os pingos aí tocar o ripamento agora aí está como vocês podem ver estou pondo uma uma riba em cima da outra que as telhas estão tudo chumbado aqui nas laterais não é então eu não vou mexer e ao envergamento realmente aí no nos caibros aí e a gente vai estirar aí duas uma em cima da outra e até onde for preciso tá sendo feito assim tá bom porque é que era para comprar um ripão mais grosso mas não tinha tinha esse fino então vamos usar um sobre o outro aí para ver se se acomoda a telha da melhor maneira aí e aí está como vocês podem ver estou pondo uma uma riba em cima da outra que é a as telhas estão fazendo tudo chumbado aqui nas laterais não é então eu não vou mexer e ao envergamento realmente aí no nos caibros aí e a gente vai estirar aí duas uma em cima da outra e até onde for preciso tá sendo feito assim tá bom porque era para comprar um ripão mais grosso mas não tinha tinha esse fino então vamos usar um sobre o outro aí para ver se se acomoda a telha da melhor maneira vocês podem ver agora encaixa direitinho não é que na verdade tá muito torto muito baixo então estamos levando aí mais altinho para poder tá alinhando para bater não ficar aquele buracão no meio lá né conforme está tudo aberto lá tudo fora um alto baixo olha como está aí ó tudo desalinhado ó as telhas estão diferentes ó aí ó a situação os buracão que tem ó então nós vamos fechando baixando fechando porque pode chover né aqui no brasil chove direto também porque nós temos muita água né água em abundância olha lá vou mostrar aqui mais um pedaço que estamos abrindo aqui ó tudo torto ó vocês podem ver não sei se daí dá para notar mas tá bem torto ó ó ó certo vamos lá vamos com duas ripas aí certo estamos nem tirando a ripa de baixo deu seu se inscreva-se no nosso canal não esqueça de nós e quem dá o seu não certo põe no comentário aí que existe um comentário aí embaixo para ajudar o povo então põe o comentário que aí eu dou a resposta para ajudar o povo também que quer saber tá bom deu seu não mas não faça vergonha não mostra a cara e e peça orientação que toque para fazer isso tá bom obrigado eu vou com duas ripas aí certo estamos nem tirando a ripa de baixo deu seu se inscreva-se no nosso canal não esqueça de nós e quem dá o seu não certo põe no comentário aí, que existe um comentário aí embaixo pra ajudar o povo, então põe o comentário que aí eu dou a resposta pra ajudar o povão também que quer saber, tá bom? Deus seu não, mas não faça vergonha não mostra a cara e peça orientação que tô aqui pra fazer isso, tá bom? Obrigado Aqui estamos eu vou mostrar pra vocês aí olha aí qual barulhento isto vou mostrar aqui pra vocês aqui o detalhe não é? esse é um telhado torto, então não tem como encostar esse carocinho certinho nas ripas aqui, né? porque na verdade já está tudo fora de esquadro na tortura então esses carocinhos não dá pra encostar mais ficar certinho aqui de apoio no mínimo tem que esse caroço aqui tem que ficar pra fora não pode colocar por cima, né? vou pôr uma aqui pra vocês verem aqui deixa eu ver aqui tirar daqui passar pra cima então nós vamos pôr assim vamos levantar aqui, né? encaixou certo? então esse quadradinho aqui tem que ficar dentro dessas duas peças da telha os dois beirão aqui, ó certo? não pode estar em cima né? aqui, ó não pode estar em cima e esse carocinho tem que estar embaixo também ó não pode estar assim em cima também certo? tem que estar encaixadinho no vão aqui e aqui encaixado aqui dentro das duas peças para poder travar aqui certo? ficamos assim obrigado estamos estamos nós já está já uma parcela pronta como vocês podem ver chumbamento tudo horroroso lá, né? mas a gente vai chumbar isso aí amanhã ó né? tudo trincado com o tempo ó buraqueira lá amanhã nós chumbamos isso aí por enquanto nós estamos cuidando isso aqui, ó tudo torto estamos fazendo com uma ripa em cima, né? olha lá que belezinha, ó estou podendo andar tranquilo dentro do dentro do que nós fizemos, ó olha lá não tem mais aquele balanceamento, né? ó tudo firmão, ó firme, firme certo? e as ripas estão assim conforme eu já mostrei vou continuar mostrando, né? que agora vai ficar cada vez pior pra lá e olha aí, ó situação das das ripas lá tortas essa pequena tortura já traz problema, não é? porque essa telha aqui é muito delicada é muito certinha então esses telhados até nem adianta fazer com madeira bruta tem que ser tudo aparelhadinha pra estar bem retinho, ó tudo torto ó ó essa aqui tem até podre, né? tem até um cupizinho aqui já, ó mas também tanto tempo, né? e assim vamos prosseguindo Deus, se inscreva-se no nosso canal que tá aqui eu e o Arizão aqui, ó certo? um belo dia não temos chuva ontem choveu, né? hoje não tem chuva feliz da vida vamos aqui fazer esse teatro da minha irmã aqui, né? lá em cima nós já fizemos lá como você já viu na outra filmagem aí, ó colocamos lá um hiperrufo ó lá nós que colocamos tá tudo bem preso, certo? já bateu a chuva já no mês de no mês de março mês de abril e aí está sem vazamento nenhum, né? fizemos um bom reparo aí vou mostrar aqui desse lado aqui, ó conforme eu fiz aqui pra não evitar de ó lá tá lá embaixo tudo protegido acabou o vazamento e aqui estamos temos bastante emenda aqui nesse telhado, ó lá vocês podem ver o telhado vizinho, não é? tudo emendado, ó lá emendado lá em cima emendado não é? lá em cima emendado, ó tudo arruinado aí aquele que tem bastante caída tá tá legal, né? porque tem bastante caída, tal aquele é novo telha é romana já foi trocado e aqui é francesa, né? telhas francesas, da antiga aqui está bom, né? aqui está bom, né? não vou mexer só vou dar uma ajeitadinha e arrumar algumas pontas de telha que está aberto lá, ó como vocês podem ver tem umas pontas lá abertas ó então vamos dar umas encaixadinhas uma ajeitadinha aí e aqui está bom o negócio é desse lado aqui que tem um buraco aqui, ó devido a essa antena aqui também, né? o pessoal vinha, mexia, tal e faz um serviço porco aí e ficamos assim vou aqui mostrar aqui conforme está aqui também, ó aí está os pingos do vazamento, né? como vocês podem ver aí estou filmando tudo tem pingo lá dentro também não sei se dá pra ver, né? estou aí mostrando aí os pingos ó pingo pra cá também, ó olha lá os pingos ó, pingo aqui, ó e pingo pra lá certo? ó olha lá aí o areio último prego do dia 5 horas da tarde 17 horas como vocês podem notar já fechamos a metade só não tiramos aquele bico lá, né? pra não também lá está tranquilão lá mas o restante nós tiramos todos ó lá já posso andar em cima do telhado tranquilo né? sossegado ele não tem mais mais balanço e vamos assim fechando o resto do telhado e amanhã a gente está de retorno aí vamos ver na filmagem aí ver essa filmagem de hoje que eu vou colocar pra vocês aí e aí amanhã eu passo o resto lá e as calafetações certo? estou obrigado vamos embora hoje a gente não ia fazer nada na verdade mas já demos um adianto já fizemos metade do telhado aqui faltou outra metade certo? depois nós vamos chumbar tudo aquilo ali vou mostrar pra vocês ó a situação ó aqui está, né? aqui os buracos certo? pra cá está tudo solto aí ó a situação não tem como não chover lá dentro né? ó tudo solto aqui ó ó tudo chumbado aqui e tal já arremendaram tudo aí mas amanhã nós vamos tirar isso aqui e subir mais e arrumar ó aqui está firme aqui está solto certo? e vamos ficando assim vou impermeabilizar lá embaixo dar a limpada nessa caixa também aí ó fazer os negocinhos aí fazer uma calafetação nessa nessa antena aqui ó certo? e vamos lá simbora descansar agora tomamos nosso banho bora pra casa e amanhã estaremos aqui novamente eu e o Aris tem que ir pra falar aí ali fala alguma coisa aí vai no momento não há nada o que dizer já estamos no final do dia feliz mais um dia sem acidente que é importante executando hein? barriga cheia graças a Deus guiando o bolso saúde e amanhã nós estamos aqui novamente se Deus quiser obrigado estamos aqui em Peretoba aqui na Mutinga a Mutinga é em cima aí não é? vindo da Mutinga aqui é a casa de minha irmã então vamos lá amanhã a gente retorna aqui pra tirar esse buraco aqui ó certo? e daqui pra lá não foi feito ainda estamos aqui fechando e retirando obrigado fica com Deus aí está já está de pezinho o telhado do cano pra lá né da antena pra lá está tudo de pezinho já não há mais envergamento como vocês podem ver está tudo certinho né? e aqui é um buraco vocês podem ver ó aqui que nós vamos dar um tratamento amanhã aí e fazer um um ripamento bem bom aí pra levantar isso aí ó que tem um buraco aqui dentro tá certo? ficamos assim então metade está bonitão metade está afundada ainda mas nós vamos arrumar isso aí pra ficar tranquilo aí ó cunhadão aí cunhado Helder aí vou deixar seu telhado zerado hein e aí Obrigado.